Olá, tudo bem? Eles não ganharam o BBB, 7, mas tiveram um final feliz, né? Estão casadíssimos, contem pra gente aí como é que foi essa história de final feliz aí de vocês. Então, o mais engraçado é que nossos amigos dão muita risada, porque eu falava assim, casar, eu imagino, e ele também, nunca imaginava. Nesses dias a gente foi entregar o convite do nosso casamento pra um amigo meu, e ele falou, cara, eu tava lembrando há dois anos atrás, que ele casou há dois anos atrás, ele veio falando, cara, o dia que eu fui entregar pra você o convite lá, você falou, casar? Que isso, casar? 24 anos? Imagina, hoje eu tenho 24 anos, dois anos depois, eu tô casado. E o BBB foi o responsável, né? Então, eu acredito muito em destino, cara, que nem eu me inscrevi em 5, entrei nesse, e aí deu tudo certo, assim, eu não ganhei, mas eu acho que valeu muito mais que eu tivesse ganhado um milhão e saído sem o carinho do público, sabe? Sem ter casado. Ah, louca! E agora eu desencalhei, dá licença! E também pra tirar aqueles comentários de, afinal, Grazi, Alain, Iris e Alemão não deram certo, né? Que acaba sendo fogo de palha os relacionamentos do BBB, tá aí uma prova de que isso não é verdade, não é? Não, eu acho que é assim, é o destino, gente. Quando é pra ser, é. Quando não dá certo, eu acho que tem que ficar uma grande amizade, porque houve a convivência, né? Não tem jeito. E aí, no nosso caso, graças a Deus, tá dando tudo certo. Eu espero que seja eterno, né? Vai ser! Ó, ó! Nada de segundo casamento não, gente. Pelo amor de Deus, tô fora disso aí. Um só já basta. E, gente, o que mudou pra vocês depois do BBB? O que é? Os convites, a função, a rotina, o que mudou realmente pra vocês? Bom, se a gente tivesse ido, primeiro lugar, a gente estaria aqui. No laudo da quente, quérrimo. Não, mudou tudo, assim, mudou não só a nossa, como a da nossa família. Hoje, graças a Deus, eu pude comprar um apartamento pra minha família. Surgem N oportunidades que a gente agarra, assim. Antigamente, meu sonho era estudar teatro e, assim, não podia porque era caro e eu tinha que trabalhar pra ajudar em casa. E hoje, graças a Deus, a gente vai fazer um curso de férias no Wolfmeyer. Ah, e muitas portas se abriam, a gente só tem a agradecer, né? Além do que, também, uma coisa, um fato muito engraçado, é, assim, pô, as pessoas a gente via na TV, né? A gente falava, caraca, cara, nossa, o talento dessa pessoa é incrível, pô, eu adoro o trabalho dessa pessoa. E hoje, a gente passa na rua, então entra, sei lá, no Projac, enfim. O pessoal chega e, cara, Justin, Flávia, que bacana vocês, eu torci vocês! A gente encontrou com o Rogério Flauzinho, inclusive, um beijo, Rogério, pra você. Ele comentou com a gente que ele não perdia um e, quando ele tava em shows, a esposa dele gravava pra ele assistir, enfim, cara, é muito bom isso. O que vocês estão achando aqui do espaço lounge, do hotel, de todo esse conforto de quem, no inverno quem, em 2007? É muito bom, o que é a Paula Lima animando todo mundo? A gente chegou quietinho, falou, vamos ficar quietinho, não sei o que. Vamos sentar ali no sofazinho, ficar bem quietinho, sem... Saiu todo mundo sambando, maluco! Daqui a pouco eu olhei pra Paula, eu já tava em pé sambando, no meio de todo mundo, eu falei, ah, pronto! E aqui não tem inverno, não, acaba esquentando, você não sabe o calor que fica aqui, meu bem! E o Justin já deu de cameraman, que eu sei, né? Ele é muito! Eu cheguei pro câmera, falei, deixa eu me divertir um pouquinho, vai, deixa eu filmar um pouquinho a galera, já deu uma soltada e tal, muito bom! O que vocês mais gostaram aqui em Campos do Jordão? Ah, o clima romântico é tudo, né? É, assim... Verdade! Fundir! Fundir! Não, mas aqui, cara, não tem uma coisa que a gente goste mais, aqui é fantástico, todos os lugares! É certo, gente, muito obrigada, sucesso pra vocês e felicidade no casamento, né? No casamento da igreja, que vai ser dia 12 também! Dia 12, a gente espera vocês lá, cobrindo, né? É, são convidadíssimos, claro, que ótimo! Tá bom, obrigada! Tchau, gente! Gente, um beijo! Obrigada! Valeu! Beleza! Beleza! Uh! Uh! Beleza! Que beleza! Uh! 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 Que beleza!